Segundo testemunhas, uma mulher sacou dinheiro em um banco dentro deste shopping e saiu para depositar neste outro, que fica bem em frente. Quatro homens armados esperavam do lado de fora para roubar a quantia. A funcionária de lá veio fazer o depósito, ele já com o telefone celular, já indicou a senhora, mas a senhora desconfiou e aí voltou. Aí foi quando o policial civil já vinha passando, sentiu, percebeu e eles tocaram o tiro com o policial civil. A porta desta farmácia foi atingida. Dois acusados conseguiram fugir. Um deles está baleado, os outros dois presos foram encaminhados para a sétima delegacia.